Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale uma equipa de ouro E se tudo der certo, já tem um tanto Só vai tá sorrindo à toa Vento macho, eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que o favelado também pode Da risada da cara que quer que interesse Olha só, o menor hoje de foche Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar E quando eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar E quando eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como dizem os irracionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aê menor, vai buscar o que é seu O que o que é seu só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar É um ex novamente Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é com nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixe os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixe os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixe os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixe os menores voar Eu acho que essa vida não me satisfaz Giro que eu quero me montar daqui Vou atrás de progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale uma equipa de ouro E se tudo der certo Já tem um tempo Nós vai tá sonhando à toa Vento macho eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que o favelado também pode Daí, 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 daí Que tem diferença E olha só Menor de de poche Abra a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar E quando eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar E quando eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como dizem racionais Eu sempre vou sonhar E é isso que me mantém vivo Aí menor Vai buscar o que é seu O que é seu só você pode alcançar O que é seu Nunca deixa de sonhar É o Max novamente Eu nunca vou deixar de sonhar 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 Obrigado.